Hoje eu quero te convidar para uma reflexão muito importante. Eu quero que você reflita internamente, com muita honestidade. Você acredita que a vida acontece para você ou a vida acontece a partir de você? Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, e a reflexão de hoje é uma reflexão que pode trazer luz ao porquê algumas pessoas têm uma certa passividade na forma como elas constroem as suas vidas, enquanto outras têm uma proatividade na construção de suas vidas. Se você conhece alguém que tem uma certa passividade, como se fosse uma certa preguiça, que parece estar sempre esperando que as coisas aconteçam, no íntimo dela, ela acredita que a vida acontece para ela. Ou seja, as coisas, o universo, todas as coisas do universo funcionam para que essa pessoa tenha os seus objetivos atendidos. Então, se eu acredito que o universo conspira a meu favor e que ele atende os meus desejos, existe inconscientemente também uma espera, uma passividade. Por outro lado, se eu acredito profundamente, verdadeiramente, que a vida acontece a partir de mim, há uma proatividade. Ou seja, não adianta eu esperar, então deixa eu agir imediatamente. Se eu quero viver algo, eu preciso construir esse algo. Então, existe uma potência nessa forma de pensar, enquanto na outra existe uma impotência sutil. Não sei se você está conseguindo me acompanhar aqui no raciocínio, mas quem espera se coloca numa posição mais impotente do que aquele que acredita que não adianta esperar, se ele não fizer, nada vai acontecer. Então, aqui é o seguinte, você precisa parar com honestidade um pouquinho e refletir sobre isso. Depois desse vídeo, depois que você concluir esse raciocínio do vídeo, para um pouquinho e pensa assim, É só você analisar quando você fica frustrado, quando os resultados não acontecem na sua vida. Não acontecem porque você esperava que as coisas fossem ser diferentes ou não aconteceram porque você não fez o que você sabia que já podia ter feito. Isso diz muito sobre de onde vem essa crença. Se você tem uma crença de que a vida acontece para você, se você tem uma crença de que a vida acontece a partir de você. Certa vez, alguém perguntou para um mestre, Mestre, o sucesso depende de Deus, do acaso, da sorte ou do trabalho do indivíduo? E o mestre respondeu, Talvez um pouquinho de cada uma dessas, Mas só há uma delas em que você pode fazer total diferença. Foque nela e você terá mais chances de viver a vida que você deseja. Veja, Deus pode estar agindo, o acaso pode estar agindo, a sorte pode estar agindo, mas é natural, se tudo isso está agindo, aquele que faz mais tem mais chances de construir mais. Espero que esse vídeo possa trazer alguns insights para essa semana e eu te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo tema. Grande abraço, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho